Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2025 o Brasil vai ser o sexto país com o maior número de idosos do mundo. E pensando em proteger esse grupo populacional, os deputados de Sergipe criaram a lei que vai instituir uma campanha de conscientização e combate a violência contra essas pessoas. O Júnior Violeta busca também garantir a dignidade à pessoa idosa, mas quem traz mais informações é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OMS, a Lene Everson Menezes. Acompanhe. Esta lei sergipana é de suma importância, porque além de oficializar a campanha Júnior Violeta no nosso estado, ela consolida ações de mobilização para a conscientização da questão de todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, bem como ela garante, para garantir a dignidade e o respeito à pessoa idosa, porque violência deve ser banida do cenário tanto familiar quanto do cenário da população em geral. O símbolo que identifica a campanha Júnior Violeta, ela é através de uma fita cor violeta e que anualmente no mês de junho, os prédios públicos e privados terão uma iluminação especial refletida nesta cor. Esta campanha é bom lembrar, é luta diária. Não é somente restrita ao mês de junho, são todos os dias. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripê.